Começamos a nossa receitinha com dois ovos inteiros, três colheres de sopa de açúcar e uma pitada de sal. Aí, gente, eu tô usando farinha de trigo, de arroz, desculpa, integral, mas você pode usar farinha de trigo normal. E vou usar polenta de milho, que eu vou fazer pão de milho, mas se você não for fazer, você coloca todas as xícaras de farinha, tá? Aí eu já começo colocando uma xícara, vou misturar bem. Tá? Aí eu coloco mais uma, coloco duas xícaras de farinha. Aí coloco uma colher de sopa bem cheia de óleo de coco. Olha, você pode usar manteiga, tá, gente? Eu tô usando óleo de coco nas minhas preparações, mas você pode usar manteiga ou margarina, tá? Daí eu coloquei duas colheres de sopa de leite em pó, porque eu uso leite em pó, tá? Aí eu vou usar polenta, uma xícara e meia. Então foram duas xícaras de farinha normal e uma xícara e meia de polenta. Mas se você não quiser que o seu pão seja de milho, você pode colocar tudo de farinha de trigo. Aí seriam três xícaras e meia de farinha de trigo. Aí eu coloquei meia xícara de água. Cheguei a misturar, mas agora não dá mais pra misturar com a colher. Tem que ser com a mão, sovando, tá? Aí uma colher de sopa rasa de fermento em pó de bolo. E aí tem que sovar, tá, gente? Mas não precisa esperar, não. É só sovar mesmo até os ingredientes ficarem bem misturadinhos, né? A massa bem homogênea. Nesse ponto aí, gente, se você notar que precisa, você polvilha um pouco mais de farinha. Ou de fubá. Mas nesse caso aí não precisou, não, tá? Aí tudo vai depender da quantidade de ovo que você colocou, do tamanho do ovo, né? Essas coisas, mas... Enfim, se você colocar as quantidades igualzinhas, eu coloquei aqui... Três xícaras e meia dá certo. Então foi duas xícaras de farinha e uma xícara e meia de fubá. Eu usei polenta, tá? Mas se você não quiser, né? Faça tudo com farinha, que vai ficar um pãozinho simples sem ser de fubá. Vai ficar tipo um pãozinho diminuto, né? Aí, gente, já tava tudo bem misturadinho. Eu faço uma bola grande assim, ó. Só mesmo pra... O tempo que vai descansar, gente, é o tempo que eu vou untar uma forma. Pra levar ao fogo, tá? Então, gente, a massa já tá pronta, ó. Tá bem homogênea, tá desgrudando das mãos, tá vendo? Fica uma massa bem lisinha, bem bonita. E daí, gente, eu vou pegar uma forma. Passei óleo de coco também, mas você pode passar manteiga. Só pra não grudar. Fiz bolinhas, ó. Renderam quinze bolinhas. E achatei um pouquinho assim, pra parecer realmente um pãozinho, né, meus amores? Levei pra assar por vinte minutos. No meu forno foi vinte minutos, tá, gente? Mas aí varia de forno pra forno. Eu uso forno elétrico, tá? Eu usei na grelha de cima, que tá mais perto da grelha, né? Aí ficou até dourar, gente. Ele fica assim um pouquinho craqueladinho, mas fica muito gostoso. Aí eu abri, gente, ele pra passar requeijão. Vou mostrar pra você a textura por dentro dele, né? Fica um pãozinho bem gostosinho, crocante por fora. Aí com requeijão e um cafezinho, gente, é tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado.